Música Bom, então vamos dar prosseguimento a nossa aulinha, tá? Olha, vocês observam aqui, né? Estão observando aí na mão de vocês, que fica bastante fio aqui dos lados, tá? Mas depois eles nem aparecem, então fiquem em paz, porque dá tudo certo, tá? É pra que fique bem bacana essa parte aqui, ó, se a gente for fazer ao contrário, pegando carreira de ida e volta, pegando a alcinha de trás, que seria uma opção quando estivermos do avesso, não dá esse efeito tão bonito aqui, beleza? Então, vamos lá, ó, aqui eu vou fazer uma corrente, vou virar o meu trabalho, vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto e fazer um ponto baixo. Fecho, faço uma, duas, três, três correntes, eu não vou, faço quatro, tá? Faço três correntinhas e pulo dois pontinhos de base, ó, um, dois e fecho. Aqui, uma, duas, três correntes, pulo dois de base e fecho. Uma, duas, três correntes, pulo dois de base e fecho. Pulo uma, quando eu for fazer o leque, eu pulo uma corrente, faço um ponto alto, três correntinhas e no mesmo lugar, um ponto alto, ficando assim. Novamente, vou pular uma corrente, um ponto e fechar no próximo. E agora, faço três correntinhas novamente, pulo dois pontinhos e prendo no terceiro. Três correntes, pulo dois pontos e prendo no terceiro. Três correntes, pulo dois pontos, prendo no terceiro. Agora, é a hora que eu vou fazer o meu leque. Toda vez que eu fizer o leque, eu pulo um ponto, no próximo ponto, um ponto alto, três correntes, dou uma laçada, venho no mesmo lugar e completo o meu leque fazendo um ponto alto. Pulo um ponto, no próximo eu prendo e repito aqui em as três alcinhas, tá? De três correntinhas, pulando dois pontos. Lembrando que nós teremos que terminar com três correntinhas, tá? E igualzinho iniciamos. Então, eu vou fazer aqui. Se não der certo, eu volto e mostro como eu fiz a adaptação, tá? Cheguei aqui no final, onde a única adaptação que eu fiz foi... A gente não tava pulando um pontinho pra fazer o leque, pulava um ponto, fazia um ponto alto, três correntes, um ponto alto e pulava um ponto. Aqui, nesse último leque, que eu fico com quatro, ó, um, dois, três, quatro leques. Nesse último, eu pulei dois pontos, fiz um ponto alto, três correntes, um ponto alto. Pulei dois pontos e prendi. Aí, eu continuo fazendo três correntinhas e pulo dois pontos, prendo, três correntes, pulo dois pontos e prendo. Agora, aqui, eu vou fazer duas correntes e venho aqui pulando dois pontos, venho no último pontinho alto, ou no último pontinho alto aqui, e faço um ponto alto. Finalizando exatamente como eu iniciei. Agora, gente, a gente vai, nós vamos fazer assim, ó, um ponto, uma corrente, vira o trabalho pelo direito e faz um ponto baixo. Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, sempre vocês fazem essa primeira carreira de argolas pelo avesso, porque a hora que voltarmos aqui pelo direito, nós vamos fazer pontos altos, então, fica melhor, tá? O crochê pelo direito. Fiz aqui, terminei, fiz um ponto alto, uma corrente, um ponto baixo, e subi três correntes. Pulo essa alcinha, venho pra essa próxima alça aqui, faço um ponto baixo. Faço três correntes, vou pra próxima alça e prendo com ponto baixo. E agora, eu faço dentro do leque os nove pontos altos que a gente sempre faz, não é? Olha aqui, ó, esse barradinho aqui, eu falo pra vocês, assim, ó, que esse, nas laterais, foi o melhor barrado que eu já fiz, tá? Então, se atentem à lateral, como é feita, porque assim, é uma forma diferente que eu nunca fiz em nenhum barrado, e que fica muito bacana, fica certinho. Então, é melhor vocês prestarem atenção, ó, três, seis, oito e nove. Aí, eu venho, prendo na próxima argola com ponto baixo, sem dar corrente, né? Faço três correntes agora, e prendo. Faço três correntes, vou pra próxima argola, e prendo. Aí, eu repito novamente os meus nove pontos altos. Após eu terminar essa carreira aqui, eu volto, após não, né? A hora que eu for terminar essa carreira, eu vou voltar pra finalizar ali com vocês, pra não ficarem com dúvida. Porque se colocar pontos errados, olha como que ele fica certo, ó. Se colocar pontos errados, aí vai ficar torto o trabalho, tá? Cheguei aqui, ó, no final, onde eu fiz nove pontos, prendi, fiz três correntes, prendi, fiz três correntes, venho aqui nesse primeiro ponto baixo aqui, ó, que eu fiz, ó, e faço um ponto alto. E a lateral fica assim, ó, tudo bem? Agora, vamos fazer uma corrente, virar o nosso trabalho pelo avesso, dentro desse primeiro ponto, faremos um ponto alto, um ponto baixo, desculpa, três correntes. Dentro dessa primeira argola aqui, ó, nós vamos fazer um ponto baixo, ficando desta forma aqui que vocês estão vendo. Agora, eu faço aqui, ó, uma, duas, três correntes, venho na próxima alcinha e fecho com ponto baixo. E fiquei aqui com duas alcinhas. Venho no primeiro pontinho alto e faço um ponto alto, três correntes, pego as duas alcinhas e faço o meu picô. Fiz o primeiro picô no primeiro ponto dos nove pontos que fizemos aqui no leque, ó. Então, nós vamos fazer aqui oito pontos altos com picô e o último ponto, que é o nono, nós faremos ele normal, ou seja, um ponto alto somente, tá? Então, eu já fiz três, vou fazer mais cinco, né? E volto pra mostrar pra vocês o último, como que a gente faz. Vejam bem, ó, temos nove pontos altos aqui. Então, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito pontos altos com picô. Como eu disse, o nono ponto é só sem picô, tá? É um ponto alto normal. Aí, eu venho na próxima argolinha, fecho com ponto baixo. E repito, três correntes e fecho aqui na próxima argola com ponto baixo. Vou para o próximo leque e faço novamente. Exatamente como eu fiz aqui, oito pontos altos com picô e o último sem picô. Depois, a gente prende nessa próxima argola aqui, faz três correntes e um ponto baixo. E o nosso trabalho vai ficando desta forma aqui, tá? Eu vou fazer até chegar aqui no fechamento, na finalização, na verdade, não é fechamento, é finalização da carreira. Pra mostrar pra vocês como que nós vamos fazer, tá? Cheguei aqui, ó, no final, onde fui fazendo igual eu expliquei pra vocês, tá? Aí, fiz meu último ponto alto, fechei na próxima argolinha. Fiz três correntes, prendi na próxima argola, agora, eu faço duas correntes, venho aqui, dou uma laçada na agulha, venho nesse primeiro ponto baixo, nesse último ponto baixo, e faço um pontinho alto, ficando desta maneira aqui que eu tô mostrando. Agora, o que que é que eu vou fazer, ó, faço uma correntinha, viro o meu trabalho aqui pelo direito, um ponto, opa, um ponto baixo dentro desse último ponto aqui, tá? Uma, duas, três correntes, venho dentro dessa argola aqui, ó, dessa primeira argola, e prendo com ponto baixo. Novamente, três correntes, venho dentro dessa próxima argola, e prendo com ponto baixo, ficando assim, ó, com duas argolinhas. Dá a impressão que ele tá torto, que ele vai entortar, fique tranquila que não entorta, tá? Após ter feito aqui essas duas argolinhas, eu dou uma laçada na minha agulha, venho aqui, ó, nesse primeiro pontinho, e puxo assim, ó, faço um ponto relevo, fazendo um ponto alto no primeiro pontinho. Uma, duas, três correntes, pulo um ponto, vou para o próximo pontinho, e novamente faço um ponto alto. Uma, duas, três correntes, no próximo ponto, quer dizer, pulo um ponto, e no próximo eu faço um ponto alto. Duas, três correntes, pulo um ponto alto, uma, duas, três correntes, dou uma laçada na agulha, nesse último pontinho, eu insiro a agulha por cima dele, né, e faço um ponto alto. Aqui atrás, nós ficamos com uma, duas, três, quatro, quatro espacinhos e cinco pontinhos altos, ó, um, dois, três, quatro e cinco pontinhos altos. Após ter feito no meu último ponto aqui, alto, um ponto alto, eu dou uma laçada na minha agulha, pulo essa argolinha aqui, e venho para o primeiro ponto alto, ó, passo a agulha e faço um ponto alto. Opa, novamente, três correntes, vou fazer mais esse com vocês, pulo um ponto, vou para o próximo e faço um ponto alto. Duas, três correntes, pulo um ponto, vou para o próximo, outro ponto alto. É bem simples isso daqui, o que eu quero que vocês entendam e prestem atenção e comecem a fazer da forma que eu tô ensinando as laterais, porque eu sou bem, assim, nossa, eu fico muito estressada com lateral torta. Eu gosto de reto, tudo retinho, tá? E fica melhor, né? Então, aqui, ó, um, dois, três, quatro espaços e cinco pontos altos. E assim, nós vamos repetindo, ó, após fazer isso, inicia novamente os pontos altos concorrentes atrás dos leques, tá? E vai ficando desta forma aqui, ó, o nosso barradinho. Pode dar uma esticadinha, que não tem nada, tá? E aí, eu volto pra finalizar aqui a carreira junto com vocês. Cheguei aqui, ó, no último leque aqui, onde eu fiz isso daqui, ó, esse último ponto, o quinto ponto alto. Venho aqui nessa argola, ó, sem dar correntinha nenhuma, e prendo com ponto baixo. Faço três correntes, venho dentro dessa argola, prendo com ponto baixo. Faço duas correntes, venho aqui nesse ponto baixo, ó, e faço um ponto alto. E vamos lá, ó. Eu finalizei, né, igual a moça ensinei aí pra vocês, fiz o ponto alto. Agora, eu faço uma corrente e arremato esse fio. Por que que eu vou arrematar esse fio? Porque eu vou iniciar com outra cor, que é o rosa candy, tá? Pra combinar aqui com o meu tapete, né? Quem quiser continuar fazendo da mesma cor, ele todinho branco, não fica feio. Não tem problema algum, tá? Eu só vou fazer assim, por quê? Porque eu achei que fica bem mais bonito, tá? Mas é questão de gosto. Vejam, prendi o meu fio rosa candy, tá? O 3526. Ó, eu tava fazendo pelo direito essas argolas, agora eu venho pelo avesso. Prendo aqui, ó, com ponto baixo. E subo três correntes. Pulo essa primeira alcinha e vou para a próxima, prendo com ponto baixo. Dou uma laçada na minha agulha e onde tem esse primeiro ponto alto aqui, ó, atrás do leque, eu vou fazer um ponto alto, três correntes. Se você quiser, pode fazer quatro. Eu faço três pra ficar mais fechadinho esse buraquinho aqui, ó, do leque, tá? Aí, fiz um leque aqui, ó, tá vendo? Prendo, ó, um ponto baixo, três correntes, pulei a primeira argola, prendi na próxima com ponto baixo, dei uma laçada na minha agulha e fiz um ponto alto, três correntes e um ponto alto. Nesse primeiro espaço aqui, ó, eu prendo esse leque com um ponto baixo e faço uma, duas, três correntes. Prendo no próximo espaço essa argola, uma, duas, três correntes, no próximo espaço, prendo novamente, uma, duas, três e no próximo espaço, prendo novamente. Então, vocês observem, observam que após o leque eu fiquei com três alcinhas de três correntes e cheguei aqui nesse Vzinho de ponta cabeça que se formou após, entre um leque e outro. Então, eu dou uma laçada na minha agulha e aqui nele eu faço um ponto alto, três correntes e um ponto alto, formando outro leque. Uma coisa que eu lembrei, que eu pensei aqui, que as iniciantes podem perguntar, assim, ah, mas eu já não posso fazer colorido da cor que eu vou fazer essa carreirinha aqui, ó. Não, porque você vai passar por trás aqui, ó, do fio, né, pra fazer esses cinco pontos altos atrás do leque, vai ficar aparecendo aqui, ó. E da mesma cor não aparece, tá? Então, sempre você vai fazer essa carreira aqui, ó, após terminar o leque com o picô, você faz da mesma cor que você tá trabalhando, com o mesmo fio. Depois, se você for mudar a cor, aí sim você muda da forma que eu estou fazendo junto com vocês aqui, tá? Aí, eu já prendo aqui e repito as minhas três argolinhas, ó, de três correntinhas. Faço três correntes, prendo, três correntes e prendo, e três correntes, opa, três correntes e prendo. Desta forma, cheguei no leque, no V de ponta cabeça, faço um leque com um ponto alto, três correntes e um ponto alto. E assim, eu vou repetir tudinho até o final. A hora que eu chegar aqui, nós nos encontramos novamente. Cheguei aqui, ó, no final, onde eu fiz três alcinhas de três correntes. Aí, após fazer o fio desfiou aqui, deixa eu ajeitar aqui, ó. Então, ó, três correntes, prendo aqui, não é? Formei minhas três argolinhas. Agora, eu dou uma laçada na minha agulha, venho no primeiro ponto e prendo e faço um ponto alto. Nesse último ponto alto aqui, ó. Três correntes, dou uma laçada dentro do mesmo ponto e faço outro ponto alto, formando um leque. Dentro dessa próxima argola, eu prendo esse leque com um ponto baixo. Venho aqui, faço duas correntinhas e venho dentro da argolinha aqui, ó, e prendo com um ponto baixo. Ficando assim, tá? Após ter prendido aqui, eu faço uma corrente, viro o meu trabalho. Tô pelo direito. Venho aqui dentro desse ponto baixo e faço um ponto baixo. Subo três correntes. Venho dentro dessa próxima argolinha aqui, ó, dessa argolinha. E prendo com um ponto baixo e vai ficar assim. Após ter feito essa argolinha, eu pulo um ponto baixo e já venho pra dentro desse primeiro leque aqui que a gente fez, ó. E faço nove pontos altos. Três, quatro, cinco, cinco, seis, sete, oito e nove pontos altos. Venho na próxima argola, prendo esses nove pontos altos com um ponto baixo. Vou lá e faço três correntes. Prendo na próxima argola com um ponto baixo. Novamente, três correntes na próxima argola com um ponto baixo. Cheguei aqui no próximo leque e repito os meus nove pontos altos, tá? O tradicional de sempre, pra quem já sabe fazer, né? Pra quem é acostumado a fazer esse barradinho, quem já viu, né? As aulas aqui do canal. Também as aulas de outros canais, de outras artesãs. Porque é bem complicado, né, pessoal? Já deve ter gente xingando aí, né? Que sempre eu faço estreia. Mas é assim, ó. Eu até vou indicar aqui. Vocês vão lá no canal da Débora Tavares Crochê. Acho que é o Débora Tavares. Ah, eu não sei. Que ela... Eu fiz esse barrado aqui há um tempinho atrás. São uns dois anos, um ano e meio, sei lá. Coloquei uns cabinhos. E depois eu resolvi, né? Eu fiz pra uma cliente. Esse daqui, um igual a esse. E aí, eu fiz algumas modificações. Inspirado no barrado que a Neiva faz. Que coloca os strass, que eu acho bem bonito, né? Esses botõezinhos aqui já existem. Isso daqui já é assim, né? Como diz minha mãe, carne de vaca. Mas são lindos, né? Eu amo. São lindíssimos. Mas um monte de gente já gravou tapete retangular, tapete suplá. Um monte de coisa com esse botãozinho. E essa parte aqui, ela já existe, né? Que a Neiva já faz há algum tempo. Eu também faço. Porque eu vejo, né? As postagens lá da artesã que faz. Beleza. Só que essa lateral aqui, ó. Eu tinha, assim, muito problema. Porque sempre que eu fazia, ficava legal. Mas eu não gostava do resultado. Você tá entendendo? E agora, assim, fazendo desta forma. É uma forma que eu venho aqui pra regravar ele. Nova versão. Por quê? Pra poder ajudar. Porque esse monte de rolo e de ofensa que acontece quando uma artesã vai lá e grava um vídeo igual a outro. Sabe o que é isso daí? Não são pessoas que gostam de ensinar. São pessoas que querem vaidade. A honra e a glória pra si mesmo. Querem ter exclusividade. Se você faz por amor, você não se importa que vai lá. Porque um monte de gente, um monte de artesã, já gravou Origami, já gravou Rosa Bela, já gravou um monte de coisa que eu fiz. E eu, na verdade, eu não vou ser hipócrita aqui com vocês. Eu apelei com uma única pessoa, que é a Cirlei, do crochê Cirlei. Eu apelei com a moça. Fiquei com muito remorso. Não tenho vergonha de falar, sabe? Porque ela falou assim, ela fez um comentário, assim, sobre a minha pessoa. Não foi nem muito específico sobre a peça. Ela gravar a peça, tá? E depois eu fiquei com remorso. Eu procurei. Ela pode ver e confirmar esse vídeo aí. Que eu procurei ela. Pedi perdão pra ela, que eu não tenho problema nenhum de fazer isso com ninguém. Quando eu percebo que eu erro com as pessoas. Então, eu fui lá pedir perdão pra ela. E ficou tudo tranquilo. Não somos amigas. Não trocamos ideia. Mas, sabe? Aliviou aquilo ali. Por quê? Porque se a pessoa quer ensinar, quer passar pro outro com amor, com o dom, com dedicação. Ela não fica preocupada com esse tipo de coisa. Porque a fama que rola aí é que, tipo assim, ai, eu fiquei sabendo, esse dia tinha um comentário. Ai, eu fiquei sabendo que você não deixa ninguém gravar suas aulas. Gente, pode gravar. Fica à vontade, sabe? Às vezes, um detalhe que a pessoa melhora na peça. Até eu vou lá e faço. Eu falo, nossa, essa pessoa teve uma ideia melhor. Porque isso já aconteceu várias vezes com seguidores. Com vocês. Que vem aqui, grava e fala assim, pera, eu fiz desse jeito, olha aqui. E eu começo a fazer igual a pessoa, tá? Então, bom. O objetivo desse vídeo não é isso. Não é ficar falando disso daí, né? Mas eu acabei me empolgando aqui e esclarecendo, tá? É óbvio que é bacana quando a outra artesã que grava, a outra professora, chega em você e fala assim, ó, você me permite gravar? Por quê? Ela vem com uma bandeira de que ela não tá querendo te provocar. Ela não tá querendo guerra. Ela tá querendo passar alguma coisa que ela pode melhorar na peça que a gente gravou, entendeu? Porque ninguém cria nada. Todo mundo se inspira em alguma coisa, mistura modelo e taca aí e fala que é criação. Isso não é criação. E plágio é cópia, gente, de obra literária, de obra intelectual. Por exemplo, eu tô atrás de um colega aí, vou ver se vai dar certo, porque eles cobram consulta, você tá entendendo? Pra poder explicar isso daí. Então, eu tô meio que desconfiada que nome, você copiar o mesmo nome, tipo, ai, origami, bailuxo, não sei o que, você for lá pegar, copiar. A peça não é plágio, mas o nome pode ser. Isso eu não tenho certeza, mas eu acredito que pode dar um BOzinho aí. Então, vamos parar com isso, vamos ajudar todo mundo, né? Pelo amor de Deus. Nossa, olha. Bom, vamos lá, vocês me perdoem, tá? Mas é que é terrível essas confusões. Eu espero um dia ver a situação que ninguém vai precisar falar nada, não vai ter rolo, cada um vai lá, grava, melhora, sabe? Bom, tá aí, tá? Então, nós vamos até o final fazendo os nove pontos, agora nós vamos ficar com duas argolinhas somente entre um leque e outro de nove pontos. Então, vamos lá, ó, finalizei os nove pontos, né? Os últimos nove pontos, venho aqui nessa argolinha e prendo com ponto baixo. Subo três correntes, venho aqui, ó, dentro desse ponto baixo, o primeiro que fizemos, e faço um ponto baixo. Ah, só mais uma observação. Sem contar que um dos requisitos pra configurar plágio tem que tá patenteada, tá? Qualquer obra literária, ela tem que tá reconhecida, patenteada. E até onde eu já ouvi falar e sei, não existe nenhuma peça artesanal com patente, nem de tricô, nem de nada, tá? Então, é bem por aí que funciona. Mas, né? Bom, aí a gente faz isso daí, tá? Ó, finalizamos aqui com um ponto baixo. Agora, eu vou fazer uma corrente, vou virar o meu trabalho pelo avesso, vir aqui, ó, dentro desse ponto baixo, fazer um ponto baixo, uma, duas, três correntes. Faço três correntinhas, venho dentro dessa primeira argola, dessa argolinha, né, que é a única que temos aqui, e prendo com ponto baixo. E vou fazer aqui oito pontos altos com picô e um ponto alto sem picô, exatamente como fizemos no outro leque, ó, tá? E aí, a gente prende, ó, faz isso aqui, prende nessa argolinha, igual eu fiz, tá? Não se apavore, porque é só voltar um pouco o vídeo. Prende, faz três correntes e prende. Agora, nós vamos ficar com uma argolinha somente. Eu vou finalizar, a hora que eu chegar aqui, ó, eu volto e a gente termina junto a carreira. Bom, após ter feito meu último ponto alto, ó, aqui, ó, eu vou fazer aqui o meu nono ponto, que é o último ponto, né, que é o ponto alto sozinho, eu faço ele, venho dentro dessa argola e faço um ponto baixo. Subo três correntes, viro o meu trabalho. Tem um nozinho aqui na linha, ó, mas depois a gente esconde ele. Ó, viro o meu trabalho, após ter feito as três correntes e prendo dentro do ponto baixo, novamente com ponto baixo, ficando aqui, ó, um ponto baixo, três correntes e um ponto baixo dentro do mesmo ponto baixo que finalizamos. Agora, dou uma laçada na minha agulha, venho aqui, ó, por cima do primeiro ponto alto, ó, e faço aqui um ponto alto, ó, um ponto alto. Subo três correntes, pulo um ponto, vou para o próximo e faço um ponto alto. Aqui é aquela carreira que nós temos que fazer cinco pontos altos, tá? Separados por três correntes. Então, vamos lá, ó, duas, três correntinhas. Pulo um ponto, vou para o próximo e prendo aqui com ponto alto. Uma, duas, três correntes, pulo um ponto, vou para o próximo e prendo com ponto alto. Por isso que eu falo que, se for fazer de duas cores esse bico, não troque pra outra cor nessa carreira, porque, ó, vocês viram? A gente passa aqui por cima, se tiver de outra cor, já fica estranho, né? Agora, nós vamos dar uma laçada na agulha, após ter feito aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco pontos altos separados por três correntes, que ficamos com uma, duas, três, quatro espaços, nós vamos pular essa argolinha, exatamente como já fizemos, vamos vir para o primeiro ponto do próximo leque e prender com um ponto alto, formando aquele V de ponta cabeça que eu falei pra vocês. Vamos fazer três correntes, pulo um ponto, ó, pulo um ponto de base, vai para o próximo pontinho e faz um ponto alto. Três correntes, pulo um ponto, vai para o próximo, faz outro pontinho. Eu já fiz três pontos altos separados por três correntes, ó, tô fazendo o quarto ponto. E agora, o último pontinho, que é esse aqui, ó. Peraí, prendi aqui, prendi, 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 certinho. E venho aqui e prendo no último pontinho, ficando novamente com um, dois, três, quatro, cinco pontos altos separados por três correntes, formando quatro espacinhos. Pulo essa argolinha e inicio novamente aqui no primeiro pontinho, fazendo tudo novamente. No final, como sempre, eu volto. Cheguei aqui, ó, no final, venho aqui dentro dessa argolinha aqui, ó, e fecho com ponto baixo, uma corrente, e arremato o meu fio. Agora, nós vamos começar a trabalhar com o fio branco, novamente. Vou prender ele aqui na agulha. Deixa eu prender ele aqui com vocês, ó, prendo aqui na agulha. Terminei pelo direito, eu venho aqui pelo avesso. Venho nesse pontinho baixo, o último que eu fiz aqui, ó, opa, não é aqui. Nesse último pontinho baixo que eu fiz, insiro minha agulha e faço aqui um ponto baixo, três correntes e um ponto baixo aqui dentro, correto? Nessa próxima argolinha, eu faço outro ponto baixo, ficando desta forma aqui. Agora, eu vou seguir fazendo assim, ó. Uma, duas, três correntes. Venho aqui nesse espaço de argola aqui, ó, e prendo. Uma, duas, três correntes, venho aqui e prendo. Ficou, fiquei exatamente como eu iniciei aqui, ó, com três argolinhas, ó. Uma, duas, três argolas. Nesse V ao contrário, eu vou fazer novamente um leque. Com um ponto alto, três correntes e um ponto alto. Venho nesse espaço, prendo com ponto baixo. E faço novamente minhas três argolinhas de três correntes, presas por um ponto baixo em cada espaço desse aqui, ó. Formei aqui minhas três argolinhas. Após fazer a terceira, sempre me encontro no V, né, de ponta cabeça, onde eu vou fazer um ponto alto, três correntes. Quem quiser fazer quatro, pode. E um ponto alto. E sigo fazendo dessa forma até o final. Estou pelo avesso, parece que tá tudo torto aqui, tudo estranho. Mas ele ajeita, pode ficar tranquilos, tá? Tranquilos, tá? Cheguei aqui, ó, no final, onde eu fiz uma, duas, três. Tô prendendo minha terceira argola, ó. Agora, eu vou ficar aqui com quatro argolas, ó. Uma, duas, três correntes. Nesse espaço aqui, ó, de correntinha, ou no ponto baixo mesmo, você pode fazer um ponto baixo. Sobe três correntes aqui. Fiz essas três correntes. Agora, aqui, ó, na primeira argolinha, eu prendo com ponto baixo, formando uma alcinha. Uma, duas, três correntes. Aqui, eu fico com quatro alças novamente, ó, e prendo. Uma, duas, três, vou pra próxima alcinha e prendo. Uma, duas, três, vou para a próxima alça e prendo, ficando com quatro alças. Cheguei no leque, vou fazer nove pontos altos, ó. E aí, eu repito as argolinhas novamente, como eu já expliquei pra vocês, ficando com... Deixa eu contar aqui pra vocês. Prendo aqui, uma, duas, olha, eu vou fazer aqui, volto, porque é melhor eu não contar, que aí vocês podem se confundir. Ó, então, fiz aqui os nove pontos, prendi na próxima argola com ponto baixo, fiz três correntes, prendi. Fiz três correntes, e prendi. Nas laterais, que eu fico com quatro argolas, entre um leque e outro, eu fico com duas argolinhas. E aí, eu venho e repito aqui os meus nove pontos altos, tá? Observem, ó, que parece que ele vai ficar tudo torto, não parece, ó? Ele tá fazendo assim, aqui e aqui, só que pode ficar tranquila, tá? Tá? Tranquilos aí, que vai ficar certinho como esse ficou, ó. Olha aqui, ficou muito, muito legal esse trabalho, tá? Vamos lá, a hora que eu chegar aqui no final, eu volto pra fazer as argolinhas com vocês novamente. Cheguei aqui no final, ó. Nove pontos, agora eu faço três correntes, prendo aqui na próxima argola. Uma, duas, três correntes, venho e prendo na próxima argola. Uma, duas, três correntes, e prendo aqui dentro dessa argolinha aqui, ó. Uai, mas lá no início ficamos com quatro argolas e aqui com três? Sim, sim. Vocês prestem atenção agora, o que é que vai acontecer aqui, que vai ficar muito legal, tá? Tá? Daí, nós vamos fazer uma corrente, vamos virar o nosso trabalho e vamos fazer um ponto baixo. Ficando desta forma que vocês estão observando. Após, gente, nós termos feito aqui, ó, esse um ponto baixo, deixa eu fazer aqui, ó. Virar e fazer um ponto, uma correntinha, um ponto baixo, nós faremos três correntes, vindo nas duas alcinhas do ponto baixo e faz um picô, ó, um picôzinho. Vem aqui pra essa primeira argolinha e faz outro ponto baixo. Aí, faremos três correntes e outro ponto baixo. Próxima argola, um ponto baixo, três correntes e um picô. Próxima argola, um ponto baixo. Então, aqui nós ficamos com três argolinhas. Duas laçadas na minha agulha, pulo o primeiro ponto, venho aqui, ó, pegando dessa forma no segundo ponto alto, faço um ponto alto duplo, uma, duas, três correntes e um picô. Aqui nós vamos, nós pulamos o primeiro ponto e vamos pular o último. Como nós temos nove pontos altos, nós vamos ficar com sete pontos altos duplos aqui em cima. Essa carreira aqui nós faremos com pontos altos duplos, ó, e o picô. Então, eu vou fazer seis pontos altos duplos e um ponto alto duplo sozinho, normal, ó. Três. Aqui, ó. Três correntes e faz o picô. Duas laçadas na agulha, vem, pega pelo ponto relevo, né, ó, e faz outro ponto alto duplo com picô. Então, eu já fiz aqui, ó, quatro pontinhos altos duplos com picô. Vou fazer mais dois e volto. Fiz aqui seis pontos altos duplos com picô, agora eu vou fazer o um ponto, ó, um ponto alto duplo relevo, né, que aqui eu tô pegando relevo, com picô não, sozinho. Sobrou um pontinho, venho aqui nessa próxima argola, prendo com ponto baixo, subo três correntes e faço um picô aqui no ponto baixo, ó. Venho nessa próxima argolinha e faço um ponto baixo. Dou duas laçadas, pulo o primeiro ponto e repito todos seis pontos altos duplos com picô, novamente nesse leque aqui, ó, fazendo o meu primeiro ponto alto duplo com picô, faço mais cinco pontos altos duplos com picô, um sem picô. Hora que eu terminar esse último sem picô, eu venho fazer mais uma vez aqui, trabalhar nessas duas argolas, mostrar pra vocês como que tu faz nelas, tá? Feitos aqui os meus seis pontos altos duplos com picô, o último sem picô. Agora, eu faço um ponto baixo na próxima argola, prendo, né, com ponto baixo, faço três correntinhas e um picô aqui nesse ponto baixo. Vou para a próxima argola, faço um ponto baixo sozinho e repito tudo novamente, pulando o primeiro e o último ponto. Me sobram sete pontos, dos quais eu vou fazer seis pontos altos duplos com picô e o último sem picô. Exatamente como eu expliquei e fiz aqui com vocês, tá? Hora que eu chegar aqui no final da carreira, eu volto pra demonstrar como nós vamos finalizar essa carreira, arrematar o fio, tá? Cheguei aqui, ó, no meu último ponto, ó, deixando um sem fazer, olha aqui, fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis com picô, um sem fazer. Venho nessa argolinha e prendo com ponto baixo, faço três correntes e um picô. Nessa próxima argola, um ponto baixo, três correntes e um picô. Nessa próxima argola, um ponto baixo, três correntes, um picô e aqui nessa última argolinha, um ponto baixo e arremato o meu fio. Tudo certo? Vou fazer aqui essa carreirinha de pontos com leques, que me deram seis leques, tá? Então, eu vou ficar pelo avesso e vou fazer aqui nessa carreirinha de ponto baixo e volto com vocês aqui pra ensinar, tá? Não vou fazer sem vídeo, não, vou ensinar. Aqui, ó, eu já inseri minha agulha branca, minha linha branca, no primeiro pontinho alto aqui, ó. Faço uma, duas, três, quatro correntes agora. Pulo um, ó, um, dois, três, no meu quarto pontinho eu prendo com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes. Uma, duas, três, no meu quarto pontinho, aqui, eu prendo com ponto baixo. Uma, duas, três e quatro. Deixa eu confirmar aqui se são mesmo, não é? Quatro correntes. Pulo um, dois, três, no meu quarto pontinho eu prendo com ponto baixo. Aí, eu vou fazendo argolinhas que dê múltiplos de três, tá? Três argolas. Então, eu vou ter que fazer aqui dezoito argolas, tá? Dezoito argolas aqui nessa largura. Então, vamos lá. Fiz aqui as minhas dezoito argolas com quatro correntes pulando três pontos. Nas duas últimas, eu pulei quatro pontinhos, tá? Ao invés de três, eu pulei quatro. Até, após ter feito, né, essas duas vezes a adaptação aqui pulando quatro pontinhos, eu subo aqui quatro correntes. Viro o meu trabalho pelo direito. Por isso que as argolinhas, eu falo pra começar sempre pelo avesso. Aí, você vai vir na primeira argola e prender essas quatro correntes. Na segunda argola, você vai dar uma laçada na sua agulha e vai fazer nove pontos altos aqui, ó. Dois, três, quatro, quatro. Três, quatro, cinco, opa, seis, sete, oito, nove pontos altos. Vem na próxima argolinha, prende com ponto baixo. Faz três correntes agora. Vem na próxima argolinha, prende com ponto baixo. Agora, entre um leque e outro, nós ficaremos com uma argolinha somente de três correntes. E vamos fazer novamente os nossos nove pontos altos. Dando um total, no final, de seis leques, tá? Opa, tô dobradinho aqui, de seis leques. Então, vamos finalizar aqui. A hora que chegar aqui no final, eu venho e mostro pra vocês como finaliza essa carreira, tá? Cheguei aqui, ó, no final, onde eu fiz os nove pontos, estão vendo? Ó, fiz nove pontos altos, né? Venho aqui dentro da argola, prendo, faço uma corrente, dou uma laçada na minha agulha e faço um ponto alto. Uma corrente. E aí, eu vou arrematar esse fio agora. Vamos pras laterais, tá? Ó, eu vou fazer a lateral, vou terminar o barrado e num próximo vídeo, eu venho pra ensinar vocês montarem em específico ele na toalha. Que eu acho que vai ficar bem melhor, tá? Eu ensinar desta forma. Ó, uma, duas, três. Após o terceiro picôzinho, ó, nós temos aqui um ponto baixo. Vamos fazer um ponto baixo dentro dele. Nessa lateral, dois pontos baixos, ó, nessa argolinha. Nessa rosinha aqui, ó, dois pontos... Não, dois não. Um ponto baixo. Na próxima, dois pontos baixos, ó. Aqui, um ponto baixo. Como é que você vai colocando os seus pontos? Você vai vendo se tá sobrando pontos, se tá ficando embabadado, se tá faltando ponto, ó. Aqui, eu fiz um ponto. Aqui dentro, eu faço um ponto. Aqui, ó, e vou arrematando tudo aqueles fios da lateral. Dois pontinhos, ó. Aqui dentro, um pontinho. Ó. Aí, eu venho pra dentro desse espaço de argola e faço dois pontinhos. Aqui nesse ponto, um pontinho. Pra cada uma dessas duas... É, dessas duas... Dessas duas carreiras de pontos altos, eu vou fazer dois pontos altos. Venho pro próximo, faço dois pontos altos. Aqui, nessa carreirinha de meio ponto alto, eu faço um e dois também. Aqui dentro da carreira de ponto alto, dois pontos altos. Ou, dois pontos baixos. Aqui dentro, dois pontos baixos. E olha como que ele vai ficando, ó. Ele limpa tudo, tá? Igual diz costureira, né? Elas falam limpar. Aqui, ó. Tanto você pode fazer assim, ó. Por baixo das correntinhas, fica bom. Ou dentro delas. Aqui, você faz três pontinhos, tá? Eu acho melhor. Se o seu ficasse muito ponto, você faz dois. Ó. Aqui, ó. Aqui dentro, deixa eu ver. Desse pontinho aqui, no verde, ó. Faz um ponto baixo. Outro ponto baixo. Nesse espacinho aqui, ó. De ponto alto, que nós fizemos antes da argola. Dois pontos baixos. Aqui, um ponto baixo. Outro ponto baixo. Ó. Aqui, por baixo, outro ponto baixo. Aqui, gente, significa uma corrente e três pontos baixos. E um ponto alto, né? Que nós fizemos quatro argolinhas. Quatro correntinhas. Então, aqui, nós vamos fazer dois pontos baixos. Que é como se fosse a gente... Como se estivéssemos trabalhando num ponto alto. E aí, eu arremato esse fio aqui. Ó. Arrematei. E, ó. Escondendo, cortando, colando as pontinhas. Olha como que fica isso daqui. Retinho, não é? Só que, a mesma quantidade de ponto que você fez aqui, você conta. Vem aqui, ó. E faz aqui. Ó. Aqui não tem um ponto alto. Eu não falei que nós faríamos dois pontos baixos aqui. Como se estivéssemos trabalhando nos dois pontos altos. Então, nós vamos fazer no ponto alto. Então, nós vamos fazer dois pontos baixos aqui. E seguir até o final. O final do trabalho. E arrematar. Depois que arrematar, aí a gente vem fazendo os picôzinhos aqui, ó. Aí, a gente vai iniciar aqui, mas eu volto com vocês, tá? Eu vou fazer essa outra lateral aqui junto. Pessoal, ó. Tá? Passei aqui. Agora, nós vamos fazer assim, ó. Com o branco, tá? Ó. Vem aqui nesse primeiro pontinho baixo aqui, ó. Que a gente fez. Faz um ponto baixo. Três correntes. O picô. Ó. Pula aqui. Um ponto. Vai para o próximo ponto. Faz um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. E o picô. Toda vez que faz o ponto baixo com o picô. Pula. Um pontinho. Vai para o próximo ponto. Faz um ponto baixo. Outro ponto baixo no próximo ponto. E um picô. Pula. Vai para o próximo. Faz um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo com picô. Vou terminar aqui. E a hora que eu chegar aqui, ó. Bem aqui no cantinho. Aqui, ó. Eu volto e mostro para vocês como que a gente vai fazer a curva. Para terminar esse leque, tá? Sem nenhuma adaptação. Não fiz nenhuma, tá? Olha. Olha como que fica linda a lateral. Eu cheguei aqui com o ponto baixo. Nesse último pontinho, ó. Fiz ponto baixo. Agora, eu faço uma, duas, três correntes, ó. E um picô. Para fazer a curvinha aqui, ó. E um picô. E prendo no mesmo lugar aqui com ponto baixo. Ficando assim. Venho aqui, dou uma laçada na minha agulha. Faço um ponto alto. Três correntes. E um picô. Ó. E vou seguir fazendo. Oito pontos com picô. Porque aqui nós temos nove. E o último, sem picô. Prende. Fecha aqui. Oito com picô. Prende. Fecha. A hora que eu chegar aqui, eu volto e mostro novamente como nós vamos descer aqui essa lateral, tá? Ó, pessoal. Olha isso. Tá? Reto. Aí, a gente fez aqui todos os lequezinhos. Prendemos aqui, ó. No último ponto baixo. Vamos fazer aqui, ó. Um, dois, três correntes. Uma, duas, três correntes. Faz o picô. Vira o trabalho, pula um pontinho. Vem para o próximo ponto. Faz um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. E fazemos um picôzinho aqui. Igualzinho nós fizemos do outro lado. Posso ter feito picô? Pula um ponto, vai para o próximo. Faz um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo com picô. E aí, outra coisa que eu vou falar. Vocês procuram fazer. Ó, eu já fiz dois na laterais. Dois picôs. Tô fazendo o terceiro. Aqui, eu vou contar, ó. Eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze picôzinhos na lateral. Então, vocês façam treze picôs desse lado aqui também, ó. Pra ajustar, tá? E aí, eu não preciso nem finalizar nada aqui com vocês agora. Agora, porque eu vou voltar numa outra aula, pra poder tá mostrando, colocando na toalha. Eu vou finalizar o meu. Deixo vocês aqui, tá? Porque aí, eu volto a semana que vem com a próxima, a outra aula, né? Eu aplicando as pérolas, colocando ele na toalha, porque eu acho que a cliente, ela vai querer mudar a toalha, tá? Ela vai querer pôr outra toalha, uma outra toalha de lavabo. Mas, eu venho aqui e mostro pra vocês que não tem nada a ver a mudança de toalha, porque todas tem trinta centímetros. Tudo bem, então? Aí, eu venho com a colagem, com a costura, com a aplicação das pérolas, tudo certinho. Fiquem com Deus, obrigada, tá? Vão lá, conheçam o canal das meninas, tá? Mencionadas aqui, são todas que trabalham bem. Se vocês gostarem, né? É o que eu falo. Às vezes, vem gente aqui, coloca um comentário, ah, não explica bem. Mas, tem outras videoaulas. Então, vai lá e assiste, não é? Eu não respondo nada, mas, assim, se não tá legal pra você, procura outro conteúdo em outro canal, não é verdade? E, assim, você vai conseguir aprender. Ó, beijos, fiquem com Deus. Obrigada pela companhia de vocês aqui, tá? E, até a próxima.